Faz muito tempo que eu não mando o estilo, o estimulação para bíceps, porque porra, sei lá, como é um dos pontos fortes. Mas esse é o legal meu, é exatamente igual, eu não posso ficar treinando muito braço, por quê? O meu braço é bom e o meu ombro não. Se eu ficar treinando muito braço, meu ombro também não vai sair, velho. Então eu tenho que evitar treinar braço, eu não faço, eu não tenho um dia de braço na minha semana, só quando eu vou gravar, a cada 15, 20 dias eu penso, pô, posso encaixar, mas eu prefiro, tipo, no treino de dorsal, no fim eu faço um de bíceps, no treino de peito, no fim eu faço um de tríceps. Para dar um estímulo. Sempre estímulo. Por mais que seja, eu estou em ponto forte. Mas quando pega para fazer um treino de porrada desse, você é louco. Aí pega para porra. Aí pega. Não quero dizer que tem que ficar sem treinar, né? Aqui é um bem legal. A gente vai fazer essa extensão aqui. Dez. Quando fizer dez, fecha. Mais dez. Entendeu, Guilherme? Esse daqui. Manda um final. Dez aberto, só aqui. Fechou. Dez aqui. Você vai sentir a diferença, que aqui limita. Você pega mais o fim do movimento do treino de tríceps aqui. E quando você fecha, aí você tem toda a amplitude. Então você vem lá de cima, trabalhando desde cima, até dar o pano para pegar a terceira cabeça do treino de tríceps. E é aqui que a gente quer trazer. Pô, tem uns caras que tem isso aqui em destaque, mano. É. Nossa, olha que manda aqui assim. Aqui, ó. É, assim mesmo. Aqueles caras que estão no treino de tríceps. Mano, o bagulho vem. É. Esse é o legal. Eu gosto do meu treino de tríceps porque eu consigo ver essa inserção. Um, dois, três. Entendeu? Esse é o tríceps. E no máximo aberto. Vai. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Vai. Agora desce. Estica. Vai esticar tudo. Isso. Agora sim dá para ver se eu tenho que trabalhar. Ó. Dá para pegar esse movimento. Bom. Bom. Dez. Estica. Sempre estica tudo, velho. Pega bem fechadinho agora. Dez aí. Aí, movimento completo, ó. Vem lá de cima. E bom. Sem quebrar o punho. Sem quebrar o punho. Isso. Lá em cima. Desce tudo. Esmaga. Lá embaixo você tem que sentir aqui, ó. Isso. Vem aqui. Você vai sentir aqui também, mas a inserção. Ih. Sentiu bem? Caralho. Caralho. E não, eu quero mais devagar, estica, estica, isso, torta a barra, isso, vamo, boa, é isso, estica o braço, ó, uma mistria aqui, ó, como ficou parece, ó, vamo, é, tem que pensar que isso vai abrir a barra no meio, velho, aqui, tipo, tem uma dúvida, na hora que eu subo, automaticamente ele dá uma quebrada, não, mas aí que tá, controla isso, é aqui, ó, do tríceps, ok, deixa ele na linha do punho, então, não necessariamente assim, não, tá, reto, punho reto, trava, só tríceps, isso, tenta não mexer o píceps, isso, só sobe o antebraço, e esmaga, lá embaixo, bum, afunda, isso, mais devagar, não quer dizer que é rápido, quer dizer que é bruto, movimento, bum, aí você joga a vitamina C? Dois litros e meio, isso aqui, quando você acorda, você faz a urina, né, e jejum, aí você põe na geladeira, e toma durante o treino, urinoterapia, tá no sacanagem, aprendeu que saiu com quem? Liotumashida, você é, tá buscando, mentira, o que foi Liotumashida, esqueci, o lutador Liotumashida, Liotumashida, ele falou que faz a urina, lutador da piscina, eu lembro, eu nem sei se é assim, tá zoando, é que todo mundo falou, tá tomando beijo, sabe o que faz isso? Muralha, mano, é? Muralha faz, de verdade, ele toma um copinho em qualquer coisa, tudo, nossa, ele toma qualquer coisa, dizem que é bom, o Liotumashida faz, dizem que é bom, o primeiro, a primeira urina, acho que deve recuperar os sais minerais que o corpo joga fora, será? não sei, eu tomo água da praia, tem mijo de todo mundo, é, porra, dando a mesma coisa, pelo menos vai ser o meu, né, pai? pai, eu fiz esse exato movimento, mas no, no crossover, mano, só que a gente vai fazer 10, e aí 10 curtinho, nossa, come on, esses últimos 10 que fode, isso, traz ele aqui, estica ele, roda, e aí roda tudo, isso, e aí lá atrás, você é longa, e roda, bum, boa, vamos, rotação, vamos, desce devagar, desce devagar, sente, sente o tríceps, trabalhar, vamos, desce, vamos, desce, vai, 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 curtinho, vamos, vamos, sem descanso, bora, esqueci, o que, não, não, como, aqui, dobra para trás, só que, vamos, sai da cabeça, é, sim, vai, estica, mais para frente, do braço, isso, vai, desce só a terno na cabeça, aí, vamos, não vai, esse segundo é foda, deixa eu fazer ele sem peso, sem entender, o primeiro fez perfeito, tem a rotação, e a extensão com rotação, bum, esticou, voltou, perfeito, o segundo que vai fazer, um pouquinho mais para frente, e aí, bum, 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 não é assim, ó, que nem a galera faz, é, o cotovelo para frente, é, o cotovelo não desce, é o tríceps que mexe, assim, fica fácil, você está fazendo tipo o peito, tá ligado, tipo quase o ombro, está usando o ombro, aqui ó, travou, bum, 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 é tríceps, aí o que pode fazer, como é adaptação, você, pega um peso menor e faz, foda-se, isso é, galera, costume, é, o grande ponto que a galera não entende é, nossa, nesse o gnome é fraco, né, não é, ele não, ele está acostumado com um movimento diferente, então ele vai se adaptar, e mano, se ele pegar, ele vai, vai fazer com o peso, igual ou melhor, é adaptação, eu nunca tinha feito, nunca tinha feito bom dia, tá ligado, sim, eu fiz uma vez com o Paulo Muzi, mano, é horrível, é horrível, eu olhei o vídeo, eu falei, mano, que merda, e depois você perde, depois eu peguei o bagulho, nessa, e aí, quatro, cinco, dois, três, um, vamos, dois, vem, boa, pesado, exato, exato, risou, eu falei, segunda, irmão, primeira, fiz dez, agora já travou, e isso, estica, boa, certinho, bora, sete, oito, vamos, mais uma, é isso, dói, falhando, e nominho, fala pra gente, como que está a sua dieta atual, que nem eu falei, lá no começo do nosso treino de bíceps, que tipo, eu estou numa fase agora, dois dias de baixo cargo, de alto cargo, é uma fase que está totalmente restrita, o tiozão e o Julião, não sei se vocês sabem, a gente anunciou agora, que eles vão trampar comigo, sério, eu não sabia, o tiozão, e vai sair um vídeo no meu, ainda com, porque o Renato viajou, o Julião viajou, foi muito rápido, sim, e aí eles tiraram uma refeição do meu dia, eu fazia seis refeições por dia, eles tiraram uma, fez cinco, reduziu o meu carbo, os primeiros sete dias, eu passei fome, cada refeição que fazia, eu terminava com fome, imagina pra comer a próxima, e agora, agora adaptou um pouco mais, tá vindo, e eu quero saber de você, qual é a sua fase atual, como que está a sua dieta, quem que está passando isso pra você, como que está? Bom, a minha dieta sempre foi passada pelo Renato, né, pelo tiozão, meu pai, o Julião, ele sempre me dá uma, aconselhada nos treinos, tipo, pô, ponto fraco, que não, faz exercício, é melhor, tal, tal, então, treino assim, também o Renato, que não são os dois, mas o Julião sempre dá uns bizus legais, o legal é que eles estão muito colados, essa é a ideia, é legal que os dois trabalham junto, então eles olham eu e falam, tipo, sei lá, o Julio chega e, pô, e aí Renato, o que você acha, isso e aquilo, os dois combinam, é isso, foda, então a gente tá no mesmo barco, não é isso, é isso, aí daí, é, eu tô comendo bastante, é, a minha, eu já tô, acho que uns quatro meses na mesma refeição, não mudou nada, não mudou nada, porque a estratégia agora é, é, a gente aumentou meu peso, porém, não vamos ficar naquele off, tipo, empurra mais, empurra mais, sabe, pra mim ficar rolição, vai naturalmente, só pra eu entender, nesses quatro meses, você tava com quanto, e hoje você está com quanto? Bom, no começo, eu tava com 7,9, é, que foi quando eu saí do, do, do nosso ponto, acho assim, já, em fevereiro eu comecei a dieta, mais ou menos, foi por aí, por aí, é dos quatro meses pra cá, aí eu tava com 8,2, 8,3, aí eu fui pra 9,2, 9,2, 10 que linha, aí eu fui pra 9,2, aí fica 9,1, 9,2, aí essa estratégia do tiozão, ele falou, vamos aumentar teu peso, porém, estabilizar um peso, tipo, chegou em 9,2, vamos ficar, boa, Aí vamos trabalhar a muscularidade, entendeu? Isso. Tanto que, tipo, o off passado, eu cheguei a 90, 91, porém, a muscularidade não tava tão trabalhada que hoje. Não, agora, se você segura esse peso por mais tempo, mais detalhes você vai construir. Exatamente, então, cada vez eu tô mantendo peso, porém, eu tô ficando mais denso, mais detalhado, aí você vê, às vezes, uma figurinha ali, uma figurinha aqui, caraca, mantendo o peso, aí. Tá respondendo bem. Exatamente, então é a mesma dieta sempre, mas tô comendo bastante mesmo. mais ou menos, não faz as quantidades. Você vai falar exatamente com o alimento e tal, mas, só se você quiser, mas quantas refeições, e mais ou menos quais as quantidades? Então, eu tô fazendo, tipo, além do café da manhã, todas as outras refeições, de três em três horas, pra eu comer o máximo. São fotos por dia? De sete a seis, entendeu? E aí, desde a hora que tu acordar, vai comendo. É. Aí, daí, a maioria das refeições, refeição sólida, são 300 gramas de alunos, 150 de tilápia, só. Só tilápia? Você não usa a perna vermelha ali de frente? Não, só tô usando tilápia. Você tá, Tim Caique? É que eu tô aqui na Max, né, velho? Tô aqui na casa. Isso é bom, velho. Porque a tilápia, velho, ela é uma proteína muito rápida. Sim, sim, sim. Ela, a digestão é muito boa, velho. É muito mais. Então, assim, é foda. Quem tem oportunidade, pô, já tá um passo à frente. Mas só comer tilápia também não é fácil. Não. Porque cansa, é o paladar. Dá uma enjoada. Dá uma enjoada. Aí você vê, pô, aquele gosto de peixe. É, é foda. Mas, no começo eu tava variando, era frango, carne vermelha, antes era arroz e macarrão. Aí, quando eu solto aqui, o tiozão falou, pode comer arroz e tilápia, que não é de boa. E você tá nesse firme, forte? Firme, forte, mano. E 300 gramas de arroz é bom, dá pra comer fácil. Dá pra comer de boa, mano. Aí eu mando 150, 300 de arroz. Tá. Antes do treino, 300 gramas de batata doce. Aí eu já faço um shake, tá ligado? Ah, Porque eu não consigo comer batata doce, sou enjoadão. Você põe um scoop de whey? Isso, dois scoop de whey. É. E uma garrafinha de clara de ovo, tá ligado? Sim. Da Max lá. Aí eu mando a garrafinha de clara. Faz um shakezão. Isso, acabou. Nossa, bastante. 300 gramas de batata do inglês. Caraca. 150 de chilapa, ou frango. Sim. Aí tem mais duas, que é de 300 de arroz, 350 de chilapa. 150 de chilapa. A última são, se eu não me engano, 80 gramas de pachama em brininho. Olha. 200 gramas de orgulho zero, e dois scoop de whey. De manhã, porque eu não falei de manhã, é a primeira. Nós falamos toda a ponte. Deve ser um omelete. A primeira, então, a primeira é ovo. 4 e 6, 4 e 2? Isso. 4 ovos inteiros, e duas claras. É o padrão. É o padrãozão. E... Aveia. 4 fatias de pão integral. Olha. 100 gramas de aveia. Sim. 100 gramas de aveia. E fruta? Fruta, aí meia maçã, uma banana inteira. E dois scoop de churro. E o aveia faz aquele papinho com whey. É, essa já é a pão. Mano, eu vou falar pra vocês, velho. Esse é o café da manhã, mais delicioso que tem. É o melhor. Com prazer. Mano, eu juro pra vocês, velho. É muito bom. Porque você, eu, eu tava fazendo isso, agora reduzido pra cazete, pão não tem. Nossa. 30 gramas de aveia só. Só? É. Nossa, bicho, eu tô maluco. Eu tenho a mesma quantidade de ovos, 4 e 2, 30 graminhas de aveia e meia maçã. E aí no alto carbo, é a mesma coisa e 60 gramas de aveia. Tá nem puxando, ele tá desceando. Aí, eu tenho uma estratégia que é, de comer lixo, né? Inclusive, eu tô comendo muito mais lixo do que o afo passado. Porque você tá com a constância, você tá dierta. Sim. Aí eu tô comendo lixo, todo pós treino de costas, e todo pós treino de perna, inferiores. Pra dar aquela recuperação. cabulosa calórica. É, eu faço de 3 a 4 refeições lixo na semana. Olha, e aí o que? Hambúrguer? Dois hambúrgueres caseiros. Igual o Ramonzinho. É, igual o Ramonzinho, Mas ele come tudo, comia tudo diferente. O seu era só nos treinos grandes. Sim, sim. Ou perna ou dorsal. É, mas ele sempre falava, ó, vai ter um dia no lixo, espagaça no treino. gosta-se, mano. não adianta. Isso é uma enganação, que o cara auto-sabota. Se auto-sabota, ele fala, não, hoje eu vou treinar. Ele faz que ele treineu, mais ou menos, e come hambúrguer. Mano, não adianta nada, irmão. O hambúrguer é uma estratégia, que é muito positiva, principalmente pra, bater essa massa móvel. Sim, exatamente. Top demais. Mano, essa é a minha refeição atualmente, né? 4 gris de gelo por dia, já é o básico. Básico. Fora os manipulados, normal. Sim. Nada muito suado. nada fora do... Então, tranquilinho, pai. Tudo low dose. Não, é isso, a galera, e ó, e agora que eu tô trabalhando com eles, eu afirmo com propriedade. Realmente, mano, low dose total. Low dose. E você se sente melhor, velho. Tudo, tudo é mais fácil. Então, é a resposta, é a dieta certinha, eu treino pancada, descanso, a junção ergogênica, bagulho e vinhada. Boa demais. E tô tendo um suporte muito bacana, Que tamo no Pilates, então você tá indo pra caramba. E ele foi no meu doutor, no meu físico, doutor Luciano. Doutor Luciano, bravo demais. Zica. Tá dando boa força, mano. Então, eu acho que eu tô com tudo aí pra... Top. Sempre tá evoluindo. Com certeza. É o segredo. É aquilo que eu falei, eu sou fã do Gnominho e quero ver ele lá em cima. Vamos lá. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tomou. Nossa. Ai, que chato. Essa dor, velho. Só põe o pé. Não, não, deixa... Isso, põe o glúteo. Cacho e glúteo. Cacho. Vai. Vai. Isso. O mesmo esquema. Sente todo o trabalho. Não só empurra. Isso. Desde lá de trás é tríceps e você volta com o tríceps. Isso muda totalmente o treino, velho. Dez. Vamos fazer dez. Toma dois. Então vai. Dez aqui. Assim que eu fico. Isso. Tira o rosto. Vai. 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 Lá embaixo. Vamos. Vai, amor. Vamos. Isso é falhado. Se pega. Falha muito por causa que... Aqui tem um maior alongamento, né, velho? Sim. Na hora que traz ele assim... E qual a diferença? Você sente agora que eu te falei? Empurrar. Sim. E levar o peso. Muda tudo. Isso muda tudo. Isso é louco. Vamos. Vamos. Sete. Vai. Oito. Vamos. Nove. Abraço gordo. Abraço gordo. Abraço. Leve. Doido. Isso. Boa. Nada. Leve. Boa. Vamos. Tem descanso. Foda-se. Vai na dor. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lá embaixo. Vamos! 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 Mano, o braço está puxando uma esquerda. Você percebeu? Não, é porque você está com... Quando você põe a cervical para um lado, fica estranho. É diferente de você fazer isso reto. Quando você faz assim, já é estranho. É uma posição que você não está confortável. Tipo o Horst. O Horst adora fazer tríceps. Ele põe um lado, ele passa um lado do bagulho. Mano, ele me dá agonia. Parece que você fica torto. Mano, é horrível. Eu falei isso para ele. Mano, como você consegue? Ele vem assim, tipo, aqui assim. Isso, é. Então parece que você está torto. Sua cervical está torto. Mas o resultado está dando. Não, mas o resultado está... Não tenho o que falar. Aquela pata de cavalo que ele tem ali. O bagulho é louco. Para finalizar, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou ali. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. E é isso. É isso. Tira. Espera. Tira. Luta. 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 Não quero esse começo. O começo é aqui. É. É isso. É isso. É isso. Boa. É isso que eu quero. Bora. Tira. Vai. 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 Boa. Isso para a galera de casa entender o quanto faz diferença isso do que isso. É muito diferente. Só fazendo para você sentir. Quando você tem esse puxão, você já tirou metade do movimento, velho. É muito fácil fazer o resto. Perfeito. Isso é força elástica. Você usou aqui. Pronto. Já foi uma de graça aí. Eu quero ver se fazer lá de cima. Entendeu? E aí, para fechar, vamos fazer aquele drop. Ok. Um pouco. Um pouco. Um pouco. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito, um, vamo! Três, quatro, cinco, vamo! Seis, sete, oito, eis! E a braceta? Nem estica a boca. Nem estica a boca. O pior é que quando você termina o bíceps e depois o tríceps, o braço tem enxado. Parece um balão. Nossa! Eu não consigo ser uma esposa. Qual o próximo? Foi, tríceps fechou. Ante braço. Ante braço tem um segredo. É um exercício bem legal. Todo mundo pode fazer com simplicidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fechou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fechou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fechou? E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Todas as porções. Isso. Pedra, pedra. É o que eu quero. Ficou? Já tinha feito? Não. É só variação. Nem esse aqui. É. Pensa que são as porções, né? Aham. Não é uma coisa que dividir. Aí, por exemplo, esse é o primeiro dia. No próximo, o cara pode fazer três séries aqui, depois três séries aqui, depois três séries aqui. Entendeu? Daí dá pra brincar. Aquele lá que eu fiz aquele dia que você tava fazendo... É uma variação. Bacana pra caraca também. É. Você pega aqui e... Só atrás. É a mesma coisa que aqui, só que aqui você tá puxando de baixo pra cima. Aqui você puxa de cima pra baixo. É isso. O que muda? É um estímulo diferente. A ideia é a mesma. Olha o tamanho que tá o braço dele. Eu vou filmar steak. Nossa. Fiz questão de filmar steak pra você, Ignominho. Você vai querer printar até. Olha o tamanho que tá o braço do menino. Ó. Tá grande, pai? Nossa, mano. Bora. Puxa. Isso. Pinho, ó. Trava. Vem. Pum. Boa. Vai. Vamo, Leprist. O Ignominho é o novo Leprist brasileiro. Vou pegar uma foto aqui do Instante. Ah. Pelo volume de braço que ele tinha. Então. Leprist. Tô longe, mas caramba. Ah. Imagina. Vai ter aquele ombrão. Ó. Bollated too much. Bollated too much. Bollated too much. Ó. Mete aí o bracinho aí, ó. Uh. Não, põe aqui pra mim, ó. Pra câmera. Vai. Assim? É. Vai lá, vai lá. Ó. Ó lá. Risadinha. Não, ó. Pega uma mão em cima da outra. Assim, igualzinho ele, ó. Não, ao contrário. Aí. Vai. Encaixa o ombro. Ó lá. Cê é louco, tio. Esse cara vai te xingar. Os caras que desrespeitam a Leprist. Não, não, não. O Leprist é uma lenda. Sim, tá ligado. E você vai buscar, velho. Qual a chance? Só que, pera. Eu li uma informação aqui que se for verdade, ferrou. O quê? Leprist, 19 anos. Que isso? 19, velho. Aí ele tinha 19? Sim. Não, aí... Então, lendo isso, fodeu. Mano, ele tem uma foto com 17, que tipo, ele já tá um triplo do meu tamanho. Não, cê é louco. Cê é louco. Porque eu ia te falar assim, ó. Tipo, ele nesse shape com uns 27, 26, você tem chance. Mas ele nesse shape com 19... Mano, você tem ideia, velho. Deixa eu pra lá aqui, não. A ideia dele preste. Nossa. Vamos pôr, 17 years old. É como que é? Boleted? Boleted. Aqui, ó. Nossa. Esse daí tinha quantos anos ele? 17, velho. Essa foto mesmo. Mano, é o quadríceps. Que isso, velho. Mano, ó os mullets. Um cabelinho mullet, velho, titanão cororó. Mano, o maluco fibradasso. Sabe o que me lembra aqui esses cortes dele? Do Ramon, ó. Do Ramon, né? O bíceps, o braquial. Tudo muito marcado. Tudo muito desenhado, velho. Será que ele tinha a genética do Ramon, porém reduzida? Ó. Não sabe, pô. Top. Mas o antebraço dele era absurdo também. Não, cabuloso. Completo, né? Ele é, tipo, menor e encaixado. Tipo, do dedão do pé é o mullet dele. O mullet dele é bolado, velho. Bom, Guinominho. Esse foi o treino. Mano, muito obrigado. Gostei pra caraca. Cabuloso, hein? Top de novo. Da hora. Espero que tenham curtido. É sempre bom passar o tempo com o Guinominho. Ele sabe disso, o quanto eu gosto dele. Obrigado. E principalmente treinar junto. Troca de energia, uma troca positiva. Um ajudando o outro, motivando o outro. Sempre. O próximo, ele que vai puxar. Bora. Então, é sempre assim. Eu gosto de passar um pouco do que eu convivo com muita gente. Você sabe disso. A galera sabe disso. Cada dia eu tô com um cara novo. Um atleta de ponta, um olímpico, um treinador, um cara foda. Ou até atletas normais, mas tu sempre aprendendo. Sim. Sempre é um aprendizado. E eu tento trazer o melhor pra gente. E lógico que você também vai trazer. E aí? Eu vou aprender a evoluir. E a gente vai fazer o trampo junto. Top. Então obrigado. Tamo junto. Sigam o Guinominho lá. Gnomo Oficial, né? Gnomo.oficial. Ponto Oficial. Sigam o Guinominho lá. Já deixe aquele like monstro. Compartilha com a galera. E até a próxima. E aí? Curtiu? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.